Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola de explicação e adaptação. Se esse conteúdo te deixar desconfortável, eu peço que você canalize essa energia compartilhando o vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e no Telegram, fechado? Bom, ontem estava eu muito inspirado, roteirizando um programa sobre política e criminalidade. O Boletim já tinha até título, Recado aos Criminosos. Eis que, de repente, não mais que de repente, eu recebo da direção dessa emissora a seguinte mensagem, que foi endereçada a vários colaboradores e já está publicada até na mídia. Aspas. Com base em decisão do Tribunal Superior Eleitoral, estamos orientados pelo jurídico a não fazer qualquer associação entre o candidato Lula da Silva e o crime organizado. Futs. Lá se vão pelo ralo horas e horas de pesquisa e redação. E o pior é que nem foi a primeira vez. Ouvintes e espectadores mais atentos já repararam que nessas eleições, muitas edições do Boletim Coppola não foram ao ar. Às vezes, a ordem para derrubar o conteúdo se dava com o programa pronto. Nesses casos, a sua exibição ficava limitada às minhas próprias redes sociais e ao canal Caio Coppola no YouTube. Em mais de uma ocasião, eu confesso, cheguei a me indignar com a direção da casa. Isso é censura! Ontem mesmo, eu reclamei, praguejei e até cogitei e rescindi meu contrato num ato de protesto. Contudo, avesso a decisões impulsivas, eu passei essas últimas horas em profunda reflexão e, deixando um pouco o ego de lado, decidi me submeter a essa verdade suprema que emana dos nossos magnânimos tribunais. Mas, afinal de contas, quem sou eu, Rélez Bacharel e mero comentarista, pra desafiar, pra questionar a decisão de ministros de tão ilibada reputação e notável saber? Aspas pra um outro trecho do comunicado do Grupo Jovem Pan. As críticas aos ministros e ao judiciário não são recomendadas pelo nosso jurídico nesse momento. E faz todo sentido, onde já se viu criticar magistrados e instituições que só querem o bem da nossa democracia. Isso não é liberdade de expressão, é crime de opinião. Só falta transformar em lei, mas isso é um detalhe. Da minha parte, comunico a quem possa interessar que sou um homem mudado e um crítico enquadrado. Não pela direção da Jovem Pan ou pela decisão do TSE, mas pela realidade dos fatos, por essa verdade que se impõe e que esbofeteia a nossa cara. Como consequência dessa nova verdade imposta, aqui na emissora estão vedadas algumas expressões desairosas em referência a Lula da Silva. Durante as eleições, o candidato não poderá ser chamado de ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto ou chefe de organização criminosa. E não poderia ser diferente, pessoal. Quem é mais leigo na ciência jurídica, talvez não saiba interpretar corretamente o princípio constitucional da presunção de inocência. E aqueles que desconhecem o nosso direito contemporâneo, ainda acham que inocente é aquele que não cometeu crime. Ledo engano. Segundo o entendimento majoritário do STF, inocente sem culpa é aquele que não possui sentença penal transitada em julgado. Para esses ministros, não é a prova do crime que torna o homem criminoso, mas a conclusão do seu processo. E as ações penais contra Lula da Silva, assim como as suas sentenças condenatórias, foram todas anuladas ou prescreveram. Portanto, aos olhos do Supremo, Lula é tão inocente, tão probo e tão sóbrio quanto cada um de nós. De outra forma, Lula não poderia ser candidato. A propósito, a palavra candidatura vem do adjetivo latino candidus, que significa alvo, casto, imaculado. Na Roma Antiga, postulantes a cargos públicos trajavam vestes brancas, simbolizando a pureza das suas intenções, a igidez da sua biografia e a decência do seu caráter. Lula da Silva, esse exemplo de candura, já se declarou a viva alma mais honesta desse país. E quem sou eu para duvidar de uma afirmação tão convicta? Quem sou eu para questionar a legitimidade ou a moralidade da sua candidatura? Aliás, me causa espécie constatar que alguns dos meus colegas ainda insistem em desafiar os fatos, qualificando nosso ex-presidente da República como um ex-presidiário. O insulto não procede. Para ser presidiário, é preciso estar encarcerado numa prisão, o que não aconteceu com Lula da Silva. É de registro público que, quando estava sob custódia do Estado, o ex-presidente foi hóspede de honra de uma superintendência lá da Polícia Federal, em Curitiba. Ele nunca pôs os pés numa prisão, nem dormia em cela fechada. Conforme a apuração da revista Veja, seu alojamento era uma suíte de 15 metros quadrados com pequenos confortos e porta de madeira sempre destrancada. No seu quarto, Lula tinha TV de plasma, armário e uma mesa de reunião, de onde ele, sempre muito trabalhador, ajudou a coordenar a campanha petista em 2018. Portanto, acertam o TSE e a Jovem Pan ao proibirem menções a Lula como ex-presidiário, pois mesmo preso por inesquecíveis 580 dias, ele nunca residiu em uma prisão. Agora, esquecendo um pouco do Lula, eu peço vênia para terminar numa nota mais pessoal. Minhas sinceras desculpas a todos os candidatos e todos os magistrados que, eventualmente, tiveram sua sensibilidade ofendida pelas minhas palavras ao longo dessa eleição. Infelizmente, só agora, devidamente enquadrado, eu consigo enxergar essa nova verdade alternativa que me foi imposta e que é muito mais condizente com a democracia brasileira. Nesse sentido, meus agradecimentos ao TSE e também à Jovem Pan, que, de forma muito generosa, encerrou assim seu comunicado. Bom, no meu caso, eu vou declinar dessa proposta tentadora e deixo consignada toda a minha gratidão aos meus queridos diretores por essa segunda chance de permanecer na grade de programação. Vocês não vão se arrepender. Saibam que eu farei o possível e o impossível para abandonar esse péssimo hábito de sempre criticar aquilo que eu acho errado, injusto e maligno. E se me faltar criatividade para superar esses velhos vícios, se eu não conseguir produzir textos alinhados às expectativas da minha contratante e do Poder Judiciário, eu conto com a compreensão da nossa audiência toda vez que um boletim Coppola não for ao ar. Para acessar esse conteúdo não publicado, é só visitar o canal Caio Coppola no YouTube. Inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, você vence o partidarismo do algoritmo e recebe alertas sempre que houver um novo vídeo. Você também é muito bem-vindo no arroba boletim Coppola lá no Instagram. Será uma honra ter você como seguidor, especialmente nesse momento tão peculiar da nossa República. E eu conto com a sua audiência numa live especial sobre corrupção que eu farei hoje lá no Insta, às 20 horas, com o ex-procurador da República, ex-coordenador da Lava Jato e deputado federal eleito, doutor Deltan Dallagnol. Mas, acima de tudo, eu peço a sua ajuda para compartilhar e para divulgar tudo isso que está acontecendo no país. Porque o silêncio da velha imprensa, do Ministério Público, da magistratura, da OAB, do Parlamento, das Forças Armadas, enfim, o silêncio de tantas e tantas instituições democráticas é ensurdecedor. E só para deixar bem claro, a opinião dos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan e vice-versa. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.